Não conhece, vai conhecer, é o Sousa original Esse é o DJ Magrônio, toca na potaria É o GK do original, ele sabe como gosta De DHL Beat, porra, do Grazal pro mundo certo As novinhas da Zona Sul, vem fazendo a sacanagem As novinhas da Zona Sul, vou tirar tua virginidade As novinhas da Zona Sul, vem fazendo a sacanagem As novinhas da Zona Sul, vou tirar tua virginidade E mamaria, o que que tem? Vai me dizer que tu nunca amou ninguém E mamaria, o que que tem? Vai me dizer que tu nunca amou ninguém E mamaria, o que que tem? Vai me dizer que tu nunca amou ninguém Pocotó, 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 Pocotó Ela falou pra amiga que minha piroca é melhor Pocotó, 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 Pocotó Vou empurrar nessa tchutchuca que ela é minha xodó Pocó, Pocó, Pocotó, Pocó, Pocotó É a pátria, pula, 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 que tá na pica sem dó Não conhece, vai conhecer, é o Sousa original Pocotó, Pocotó, Pocotó Pocotó, Pocotó 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 Pocotó